Meu Profeta Irmão Aldo, anjo santo do Senhor Virtuoso e corajoso, bondoso, protetor Deus o Pai e Jesus Cristo te inspiram noite e dia Tuas graças são iguais às da Mãe Virgem Maria Irmão Aldo, estou aqui, nós queremos te ajudar Pois unidos somos, fortes com o céu a nós guardar Nosso Pai e Jesus Cristo te inspiram noite e dia Tuas graças são iguais às da Mãe Virgem Maria Grande luta tem travado para defender o bem Mas cada passo é medido e aprovado pelo céu Quando a noite escura vem e as trevas se levantam Os teus filhos te chamam e clamam por bonança Irmão Aldo, estou aqui, nós queremos te ajudar Pois unidos somos, fortes com o céu a nós guardar Quando a noite escura vem e as trevas se levantam Nosso Pai e Jesus Cristo te chamam e clamam por bonança Como bela revoada Tuas bênçãos vão chegando Teu poder vai como presa Todo mal aniquilando Qual brilhante alvorada A vitória se desponta O teu nome é a arma Que o inimigo não afronta Irmão Aldo, estou aqui Nós queremos te ajudar Nós queremos te ajudar Nós queremos te ajudar Vou teu nome anunciando Marchando destemido Teus ensinos propagando De cidade em cidade Minha voz será ouvida Cantarei com atitude Pela santa avó querida Pela santa avó querida Pela santa avó querida A Caixa lapisana De um ano Força Capítulo 3 Vice-lige E agradecendo Aqui Onsца 2012 Amém.